Muito bonita essa apresentação, viu? E com o violino ficou melhor ainda. Agora olha aí, falando na sala de abrações de São Félix, a gente não pode esquecer do dia 2 de julho. 2 de julho? Como que funciona? Oxe, como assim tu não conhece? O dia 2 de julho é a verdadeira independência do Brasil. Movimento arrebatador de luta e participação popular. Sobretudo de grandes mulheres que terão seu sangue em prol da liberdade de todo o povo baiano e brasileiro. Ah sim, já ouvi falar. Como que eu poderia me esquecer? Inclusive eu sei que tem um caboclo e a cabocla. Tu sabe o que que significa? Eles simbolizam a conexão entre as personalidades históricas e as origens do povo baiano. Para representar esse desfile, trouxemos agora uma encenação com os alunos de Itavuano. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Boa tarde. Boa tarde, menino. Quem sabe o que você está vendendo? Tem uma coisa que me chamou a atenção. Essa pulseira tem algum significado? Rapaz, você tem uma igual e não sabe o significado, não é? Sei não. Pode me falar. Sim, o preto é sobre a raça jamaicana, o amarelo é sobre o ouro e o valor, e o verde também, muito importante, que é sobre a natureza, e o vermelho é sobre o sangue dos africanos e africanas martirizadas, o que é muito importante, levando em consideração que a gente tá no mês... nesse mês. Ah, menina, gostei, gostei de você, gostei da história do reggae, gostei da pulseira, vou ficar aqui do celular, tá bom? Pode vir, poxa, mas seria mais cedo se o Gomes viesse dar um show aqui, né? Rapaz, fiquei sabendo que alguma hora ele vem. Ah, então, bora ficar aqui pra ver se ele vem, né? Sim, tá. Amiga, a Camila vem no meu celular, que é isso, o Gomes e a família acabaram de chegar, bora logo pra gente não perder. Amiga, querendo! Amiga! Amiga, a Camila vem no meu celular, que é isso. O grande amor, como você é isso, meu amor, que é o amor, mais chegou. E a minha vida, o que você faz com o mundo, todo o teu medo, já passou. E esse dia, que eu viesse, você feliz assim, e me ensinava, que eu diria, que você viesse, E esse dia, que eu venho, que eu venho. E esse dia, que eu nhỏ, que eu diria, que eu venho, que eu Cross, o que você faz com o mundo, E esse dia, que eu venho, que eu venho. Com a sede de Gomes! Com a sede de Gomes! Com a sede de Gomes! E com vocês, e para vocês, Isaac e Jerevia Gómez E com vocês, e para vocês, Isaac e Jerevia Gómez